Boa tarde, Luísa Helena Trajano. Muito obrigado por ter a generosidade de interromper as suas compras de Natal, talvez, se você estava a fazer compras de Natal no Magazine Luiza, não sei, para vir conversar conosco aqui com o Portugal sobre o seu percurso, sobre o seu trabalho, tanto no Magazine Luiza como no Grupo Mulheres do Brasil. Então, muito obrigado e espero que seja uma boa conversa. Bom dia para todos, bom dia aqui no Brasil, deve ser boa tarde aí em Portugal, prazer estar com vocês. Eu não entorpe, é, diz que eu só faço live das nove às nove da noite, não tenho tempo mesmo. Agora mesmo eu estava na Amazônia 100%, eu estou com você, à tarde eu estou com outro. São grupos muito diferentes, mas até sexta-feira. Depois eu vou dar uma parada, mas prazer estar aqui com vocês. O Branquim que me pediu, então eu sei que é um grupo fechado, que se discute entre si, isso é muito importante. Eu participei ontem, essa semana eu já participei de uns três grupos de CEOs fechados também, em qual a gente tem que ter um compromisso de fazer acontecer alguma coisa para esse mundo que está tão difícil, né? Que esse vírus veio desafiar todos nós. Mas prazer estar aqui, eu tenho uma filha que mora em Lisboa, casada com português, eu tenho um neto 50% brasileiro e 50% português que mora aí, eles chegaram lá. Está bem encaminhada, então. A sua família tem alguma origem portuguesa lá atrás? Nada. Nada. Eu sou totalmente brasileira, viu? Minha filha casou com português, mora aí já, eu consegui vê-las depois de oito meses, né? Eu estive aí em outubro, em Lisboa, consegui chegar aí. Mas gosto muito daí também. A gente se sente em casa, né? Quando a gente chega em Portugal, a gente se sente como a casa de pai e mãe da gente, impressionante. É a ideia mesmo essa. Vamos falar um bocadinho, então, sobre o Magazine Luiza para os portugueses, que nem todos conhecem muito, ou até não conhecem nada, dependendo do seu contato com o Brasil, mas estamos a falar de um gigante, né? E a Luiza gosta de se apresentar como uma boa vendedora, né? Me vende o Magazine Luiza para mim? Me vende para ele. Como é que é esse grupo? Bom, o Magazine Luiza Brasil é um país muito grande para vocês, até mais difícil, né? Vê-lo, assim, que quem não conhece o Brasil, vocês têm uma base. Eu sou de Franca. O Magazine nasceu numa cidade que chama Franca, que deve ter quatrocentos e poucos mil habitantes, e fica a quatro horas e meia de São Paulo. Então, para vocês verem como que é isso, assim, ter um mundo de cidade desse mundo. Nossa cidade é Franca, ela é bem na divina de Minas Gerais. Então, eu brinco que eu sou 70% mineira e 30% lá tudo é filho de mineiro. Fala porta, portão, gosta de pão de queijo, tudo de feijão. É uma cidade bem característica mineira mesmo. Franca é a capital do calçado também. Lá sempre foi muito forte para calçados. Infelizmente, quando veio a China, eles não conseguiam, conseguiram, porque geralmente o industrial é muito voltado para a fábrica, ele é pouco voltado para a estratégia, né? A gente discute muito isso aqui no Brasil. E o Magazine Luiza nasceu em Franca, lá também é a terra do basquete, todo mundo lá joga basquete, as crianças jogam basquete igual vocês jogam futebol, gostam de futebol igual jogam basquete. Então, Franca é a parte. Então, assim, o Brasil é muito forte de futebol, mas Franca é cada quarteirão, tem uma quadrinha de basquete, porque é a terra do basquete. E agora é a terra do Magazine Luiza também, né? Então, o Magazine Luiza fez 63 anos esse ano, dia 16 de novembro. Eu sou de uma família, a minha família é de uma família de origem muito simples, eu já vivi um pouco melhor. E eu sou filha única e sobrinha única também. Então, a minha tia, o Magazine Luiza chama a Luiza por causa dela, eu chamo a Luiza por causa dela, não o Magazine chama a Luiza por causa de mim. E a minha tia foi vendedora. Antigamente, no Brasil, não tinha shopping, não tinha nada. As pessoas mais famosas da cidade, que tinham mais dinheiro, elas tinham lojas de departamento. Então, tinha tecido, tinha muita prataria, que hoje quase não vende no Brasil, prata e cristal, tinha materiais para construção, e essa empresa tinha até banco. E a minha tia começou a trabalhar lá, muito nova, trabalhou 15 anos lá. Depois ela casou e ela... Assim, interessante, porque com pouca instrução, ela conseguiu ser gerente e ficou muito conhecida na cidade. E gostava muito da família tradicional da cidade. Depois ela casou, foi ser representante do time comercial, mudou de Franca para São Carlos, que é uma cidade de duas horas, que também deve ter 400 mil habitantes, mais ou menos. É uma cidade muito de engenharia, é uma cidade que tem muito hoje alunos de tecnologia e tudo mais. Mas o sonho dela era voltar para Franca, era voltar para Franca, porque a minha avó ficou lá, a família ficou lá, e ela ia comprar uma loja. mesmo sem dinheiro, ela queria comprar uma loja. E olha que interessante, desde o começo era para gerar emprego para a família. Então ela comprou uma loja antiga, em frente aonde ela trabalhava, que chamava A Cristaleira. E é bem em frente, onde ela está passando a... Só que chamava A Cristaleira. E aí ela... Olha, a gente é muito fora da caixa, a nossa família... Aqui está ela comigo, a nossa família é muito fora da caixa. e ela começou já, Edson, fazendo um concurso numa única rádio que tinha para escolher o nome do Magazine Luiza. Ainda bem que chamava a Luísa, mas essa chamava a custódia, se tivesse um nome estranho. O povo é meio sábado, não teria escolhido. Aí o povo escolheu o Magazine Luiza. O que é interessante é que é um nome que deu trabalho, porque ele é grande, é uma loja que vende eletrodoméstico, móveis e tal, e muito menos revista, não vende nem tecido, tem roupa e escolheram o Magazine Luiza. E a gente já tentou mudar esse nome depois de grande, mas é impressionante como pegou agora que nós estamos com Magalu, chamamos Magalu, também por causa do digital. Bom, nós fomos crescendo, crescendo, quando eu tinha 12 anos, por ser sozinha, eu gostava de dar presente. E uma das coisas que eu... Eu sou muito mais de prática do que ficar me teorizando, eu sou muito do fazer acontecer. aqui e agora, eu sou muito disso. Eu sou mais startup, apesar da minha idade estar longe da startup, mas eu sou mais startup. E eu gostava de dar presente, eu tive duas mães, ela é viva ainda, minha mãe já faleceu, mas com personalidade diferente, mas muito empreendedora. Ela tinha um espírito totalmente empreendedor, eu nunca escutei a palavra crise, é muito difícil na minha família, falar que estamos em crise. Então, assim, vamos trabalhar, vamos buscar alternativa que dá certo. E a minha mãe, que tinha uma inteligência emocional muito grande, e como eu gostava de dar presente, ela falou, vai trabalhar nas férias, ganha, e você pode dar o presente. Então, mais uma vez, não tem muito não na minha família. Tem assim, vamos buscar. E eu fui criada com a minha mãe, apesar de ser filha única, muito com a cabeça de solução. Se eu chegasse reclamando de uma professora na escola pequena, ela falava, o que você pode fazer para conquistar a professora? Então, eu tenho uma cabeça de solução, assim, mesma coisa, diz que não está muito comigo, eu acho que eu daria conta, juntando todo mundo, de resolver. Assim, é sempre muita solução. Bom, eu fui crescendo, com 17 anos, eu sumi a parte de gestão da companhia, porque eles são muito empreendedor, empreendedor e gestor é uma coisa meio difícil, né? Eu tenho muitas amigas minhas que ainda estão com o pai e a mãe no comando, tem uma dificuldade, porque muito empreendedor até ganha, mas não tem uma cabeça de gestora. Aí, eu fui assumindo, a empresa foi crescendo, crescendo. Hoje, a gente tem 1.200 lojas, 1.700 de buição. A gente comprou mais de 30 empresas já. Esse ano, nós já compramos 10 empresas de tecnologia, e a gente sempre acreditou na multicanalidade. Em 1991, a gente resolveu o Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000, não tinha nem internet aqui. A gente levou a loja eletrônica Luísa, não sei se ela tem a figura aí. É uma loja que não tinha produtos expostos, funcionava em TV e vídeo, em uma cidade pequena, de 15 mil habitantes. Como funcionava isso? Era através da televisão, é isso? É TV e vídeo. Você gravava, e a loja não tinha produto, mas ela tinha um talor humano, vendedor, tinha um centro de promoção. E a gente explicava muito para o cliente que não ia ter aquela loja grande. Hoje, é duas vezes case em Harvard. Ele encomendava as coisas, depois mandava entregar isso? Mandava entregar. Já era mais ou menos o que é hoje, só que de uma forma sempre humana, teve muito junto conosco. Em 2000, a gente criou o site. Em 1995, a gente sempre foi muito direito, certo? A gente auditou uma empresa, apesar de que o varejo brasileiro era totalmente informal, gente muito maior do que a nossa auditava, mas acho que foi um grande acerto nosso para uma empresa internacional. Depois, a gente pegou um banco que financiou 50% dos nossos, que financiou os nossos financiamentos, a nossa venda crédito. Na época, todos os meus amigos ficavam doidos, porque o lucro financeiro era muito maior do que o lucro no mercado com juros altos, que o Brasil sempre teve. Era muito maior. Luísa, você está dando 50% do seu lucro, mas a gente tinha uma empresa para durar 100 anos, cento e tantos anos. Eu não ia ter capital de giro. Hoje, para vocês terem uma base, essa carteira tem 12 bilhões de reais. Então, a carteira é só de financiamento, só dessa parte nossa. Depois, a gente ficou sócio de um fundo, com 12%. Foi muito importante para nós ficar fostos de um fundo para poder ter mais governança. Lógico que o dinheiro é importante, mas não foi esse o objetivo principal. Ele tinha 12%, no contrato ele tinha 12%, mas a gente deixava ele fazer de conta que tinha 55% para nos ensinar. Esse fundo era um fundo internacional. E a gente foi crescendo, crescendo e sempre acreditando na multicanalidade. A gente acha que foi o nosso maior acerto. A gente acreditava que as lojas físicas não iam acabar e que o cliente queria estar onde, como. E fomos começando a montar laboratórios, desenvolver aplicativos, fazer tudo isso. Em 2011, a gente entrou na Bolsa. Ainda não era tão forte o digital. A gente entrou valendo 4 bilhões de reais, 4 e pouquinho. Depois, em 2013, 2014, o mercado financeiro... Você participou, inclusive, dessa entrada na Bolsa. Você foi a garota propaganda. Foi, não foi? Eu queria vender físico. E, na época, os bancos não gostavam de físico. Hoje, todo mundo adora físico. Aí, eu fui vender o físico na TV. Bom, em 2011, a gente entrou na Bolsa. A família e o fundo. A família ficou ainda com 74%. Isso ajudou bastante. Em 2013, 2014, veio aquela onda que a loja física ia acabar, que o que ia mandar era o ponto com. E a gente já tinha um ponto com muito bom. E as nossas ações foram para 40 centavos. A nossa empresa chegou a valer 400 reais. 400 mil reais. Eu não sei transformar em euro, assim, rapidinho. Mas eu não sei se você quer transformar. É pouco. É pouco. Mas, assim, 10% do preço que a gente entrou na Bolsa. Só eu, minha tia, e o investidor que comprava ações. O investidor que hoje é da Alaska, que é o maior investidor hoje por causa disso. E a gente acreditava na multicanalidade. Então, a gente montava a loja física, investia no digital, nossos montadores todos andram com o mobile. A gente não entrou na onda. Como a família era dona de 74%, a família nunca pressionou. Nem o CEO da época, nem eu, porque a empresa estava valendo pouco. Mas a gente era muito focado em não pagar atrasado, em ter um bom fluxo de caixa, em fazer as coisas certas. Bom, de repente, a Amazon, e o Alibaba, e nós fomos desenvolvendo. Desenvolvendo, desenvolvendo. E a gente começou a comprar loja física. Quando ele comprou, comprou a loja física, os investidores começaram a ver que nós estávamos certo. E que, realmente, quando eles foram ver, nós já estávamos lá na frente, montando loja física, digitalizando nossas lojas físicas e trabalhando muito para o digital, montando marketplace e fazendo tudo. hoje, a nossa empresa vale 150 bi, foi a empresa que mais cresceu. Você imagina que é isso que investiu nela na época. Como eu, minha tia e esse fundo, era o único fundo, é dos que acreditavam na gente. Ele não só ganhou uns 300 milhões na época, como ele ganhou muita credibilidade de fundo fora, porque ele teve a sensibilidade de sentir o que a gente... Hoje, ele é um dos maiores aplicadores de fundo no Brasil, que é a Alaska. A gente foi crescendo, e hoje a gente tem isso que eu falei, a gente tem... Qual é a vantagem de ter a loja física junto com a outra loja? Primeiro que ela moderniza sempre. Por exemplo, o Brasil é muito longe, tudo aqui é muito longe. Para vocês terem uma base, eu vou mais perto na Argentina que eu vou para a Fortaleza de avião. Então, assim, você vê o tamanho da distância. Imagina Belém do Pará e Manaus. Então, é muito difícil vocês entenderem a logística do Brasil. E o que acontece? Eu vendo um produto para Belém do Pará, que é, vamos pensar, umas seis, cinco, seis horas de avião. O cliente vai na nossa loja, em duas horas ele pega, que a nossa loja virou um centro de distribuição. Então, assim, é estar onde come e quanto o consumidor quiser. Então, isso era uma coisa que a gente começou muito tempo antes e hoje a gente tem muita vantagem. A gente tem o maior marketplace do Brasil, tirando o mercado livre que vende para a pessoa física, e a gente tem também o maior faturamento hoje de varejo é nosso, coisa que a gente nunca sonhava, porque tinha empresa que era cem vezes maior que a nossa. Mas o que interessa para nós é que a gente sempre está mudando. A gente quer ser uma plataforma hoje, a gente está trabalhando muito. A gente tem seis laboratórios em Uberlândia, São Carlos, são laboratórios de tecnologia para poder realmente servir a empresa. Todos os aplicativos são desenvolvidos por nós, toda a tecnologia é desenvolvida por nós. Tem mais de 1.800 engenheiros e engenheiras técnicas que trabalham e a gente tem isso na frente de todo mundo. Eu prefiro agora que vocês fazem pergunta, que é mais fácil, viu, Edson? Porque eu não sei o que vocês querem saber. O Branquinho acho que entrou aqui. Eu falei, se ele não entrar, ele me trouxe aqui, Luciano, que não vai entrar aqui. Ele está aqui já, eu não vi ele entrar, eu deixo de entrar, mas nem reparei. O Branquinho, eu já quero agradecer diretamente com a sua ajuda aqui no contato com a Luiz Helena. E agora, faz uma pergunta também aí, Rui. Eu estou na aeroporto, eu vou pegar uns Uberlândia, mas eu não podia deixar de como se viá-lo aí. Não tem que ir lá, que a gente andou falando. E eu acho que, quando você conhece a fundo da história da Luiz, a primeira pergunta é, da onde vem essa energia toda para não ter medo de desafio, não achar que nada é impossível e ter essa plena consciência que tem que fazer, mas não é para fazer sozinha. Tem que chamar mais gente. Da onde vem isso, Luiz? Não sei, né, Branquinho? É difícil me explicar. Mas eu estava falando para eles que eu sou de uma família, assim, de empreendedora, que nunca falou a palavra crise, é sempre de solução. Então, assim, eu tive a sorte de viver numa família, assim. Então, eu acho que de nascer com mulheres, assim, que na época, eu falo que eu ia fazer 45 anos, 46 anos de casada, infelizmente, meu marido morreu faz 10 anos, mas só para as mais velhas entenderem, eu nunca tive uma peça de enxovol. E olha que moça, naquela idade, não ter uma peça de enxovol era um horror. Pergunta para a avó, para a mãe de vocês aí, assim, a minha família me criou muito para ser isso que eu sou hoje, assim. Nunca, quando eu casei, construí minha casa, eu tive que ir na loja comprar roupa de cama, pano de prato, isso não existia, né? Eu nem sabia que não existia, porque eu sou filha única, né? Aí, casou uma amiga minha daí um ano é que eu vinha saber que a gente faz enxovol antes, que a gente prepara as coisas antes, porque eu nem sabia. Então, eu fui desde pequena muito acreditada que eu daria conta de fazer isso, né? Então, assim, mas não foi fácil, porque eu acho que toda mulher é muito mais difícil vencer, né? O marido da minha tia era italiano, mas daquele calabres mesmo e dar poder para a mulher não era fácil, não. Então, foi uma coisa difícil, mas, assim, acho que é isso. Não sei explicar muito bem, não. Tem a vossa empresa, você gosta de falar muito sobre os próprios rituais que a empresa tem, que é uma empresa que tem uma cultura muito forte. Pode falar um bocadinho sobre essa cultura que você, e os rituais que vocês têm, de cantar o hino toda segunda-feira, de ter uma comunicação muito aberta? Pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, a gente percebeu que você, para crescer, você não podia ter um poder centralizado. porque você não ia dar velocidade, qualidade e lucro. Essas três palavras, na década de 90, eu trabalhei muito com um curso que a gente faz, que o Branquim fez, que é o APG, que fala de equações impossíveis. Então, como é que você poderia ter qualidade, rentabilidade e velocidade? sendo que aqui em Franca, eu estou em São Paulo, agora eu moro aqui, mas em Franca, bem Minas, batia na cabeça da gente e falava, menino, faz devagarzinho para você fazer bem feito. Então, eu não sei se vocês já escutaram isso dos mais velhos quando era criança. E, de repente, você tinha que mudar esse paradigma inteiro, você tinha que fazer rápido e bem feito, porque o mundo exigia. Então, como é que você teria de fazer isso? A primeira coisa que foi a grande revolução nossa foi transformar uma administração centralizada para uma liberdade acompanhada. Então, as pessoas tinham a liberdade para fazer, para tomar medidas, inclusive de preço e tal, mas ela tinha uma rentabilidade para cobrir, ela tinha alguns inegociáveis que não podiam abrir mão de jeito nenhum e era acompanhada. Então, essa foi a grande revolução que a gente fez na década de 90 ainda, onde a gente tirou salas e era muito e as pessoas, eu acreditava que sem pessoas alinhadas, você não poderia ter isso, porque, e eu costumo dizer na cabeça, no coração e no bolso, nos três jeitos, na cabeça é quando vocês fazem eles se sentirem. Então, todo mundo participava do nosso planejamento estratégico com três perguntas. No coração é a verdade da cultura da gente e não quer dizer que não erra, errou, pede desculpa, não deu certo, fala não deu, não precisa ser super herói, isso é uma coisa que eu acho que eu aprendi muito cedo, no bolso é para fazer 100%, tudo é válido, mas para fazer 110% a gente precisa alinhar a equipe. Ontem mesmo foi super interessante, eu tenho entrado muito em grupo fechado de empresa, eles pedem para a Roberta que a minha assistente já fala, não dá, aí eles me mandam o WhatsApp e eu fico com dó e acabo entrando e por isso que eu estou das nove às nove da noite. Ontem eu entrei em um grupo de indústria que eu já tinha ajudado em outras vezes, porque eu sou muito focada em vender e eles foram muito bem, é um grupo do interior do Brasil, Perigui, que vende sapato infantil e eu estou sempre com eles, eles fizeram 30 anos, então eu fechei a semana deles ontem de 30 anos e é interessante que eu pergunto assim, como é que está a venda? Ah, nós estamos lutando para cobrir a venda de dezembro, aí estava com todos os dois mil funcionários no ar e eu fiz um desafio. Tá bom, então vocês fazem 110% até dia 31 de dezembro, até dia 30 de dezembro que é aberto, e eles falam, ah, Luiz, a gente ia fazer uma grande festa esse ano, mas você sabe o Covid não deu, falei, tá bom, então a hora que vocês, fazendo 110, a hora que vocês cobrirem, quando tiver a vacina eu vou aí pessoalmente e nós vamos fazer uma festa para duas mil pessoas um churrasco, que é inteiro, hoje tem muito isso, gente, é churrasco, e eu ainda vou levar bastante prêmio para vocês, e ele sai, daí um pouquinho todo mundo só tocava em 110, e eu aprendi muito cedo que se você faz um desafio de 110, é mais fácil chegar no 100 do que você marcar no 100, e então, aí no bolso é quando você quer que faz a mais, você tem que fazer uma motivação a mais, seja um prêmio, seja alguma coisa, nossa equipe descentralizada, ela fazia muita coisa, aí vocês não sabem o que que é isso, mas eles chegavam aí com carro volante, carro volante é aquele que faz alto nos bairros, bem cafona, mas é uma coisa bem de interior do Brasil, e eles iam na porta da casa de quem fez primeiro lugar com faixa, para os vizinhos tudo saber que eles fizeram primeiro lugar, então assim, são várias atitudes que a gente toma para que as pessoas possam cumprir, 100% é obrigação, e ontem eu fiz 110 de desafio, eu percebi que os 15 últimos minutos que eu comecei a estar lá, ninguém mais falava no 100%, todo mundo falava no cobrir o 110%, então quando você faz um desafio maior, é certeza que eles vão chegar em 100% agora, é certeza que eles vão chegar em 100%, então assim, quando você fica batendo muito, eu sou muito focada nisso, então é na cabeça, no coração, no bolso, então acho que as pessoas precisam estar alinhadas, nós sabemos que queriam crescer, nós sabemos que queriam ser maiores, mas nunca falamos que vão ser o maior do Brasil, não vão ser o primeiro, nunca teve isso lá dentro, mas a gente sabia que a gente queria crescer, então todas as nossas atitudes foram consistentes com o que a gente queria, então assim, muita crise, nós tivemos crise de todo jeito, vocês espirravam e o Brasil ia para o TI, era impressionante, inflação muito alta, juro muito alto, quem conhece a economia que sabe, então não era fácil ter sobrevivido não, mas também é oportunidade, eu acho que é igual agora, esse momento tão triste que nós estamos vivendo, ontem eu estava com o Branquinho com a minha filha, eu falei para eles, eu fiz 450 participação, porque eu ajudei a pequena e média empresa, eu fiz do interior do Brasil a empreendedor de Dubai, para vocês terem uma base, fiz o Seara, que é um mercado super popular aqui, como fiz o mercado mais, todo pequeno e médio eu entrei, e eu estou impressionada com aqueles que tiveram alternativa e que buscaram alternativas fora da caixa, o tanto que fizeram bem, essa empresa mesmo que eu tive ontem, ela cresceu 36% em sapato, com uma concorrência pesada da China, e ela cresceu 36%, porque eles fizeram cada coisa muito diferente, aí eu falei que eu quero fazer uns seis meses de trazer à tona só as pessoas que fizeram diferente na epidemia, porque eu já vivi muita crise, gente, mas eu nunca vi nada parecido com essa, fechou o mundo e atingiu a saúde e a gente tem um inimigo muito sério que é esse vírus, que não negocia com a gente, que não tem diálogo que conecta com ele, então assim, é muito grave tudo que a gente viveu, mas mesmo assim eu tive muito com o governo, com o Ministério da Economia, para criar as medidas, porque emergenciais, para ajudar a pequena, tinha que ser mesmo junto com o Instituto Varejo, que eu sou vice-presidente, e tive muito com o pequeno para poder, o Brasil é um país de muito pequena e média empresas, eles são responsáveis por 88% do emprego geral e 58% do emprego formal, então a gente tem que cuidar da pequena e média, e agora parece que os empresários grandes também se despertaram para isso e que deixa a gente muito feliz. Dá para fazer uma passagem para depois termos um tempinho para falar do Grupo Mulheres do Brasil. Vamos falar um bocadinho sobre a política de integração do Grupo Luís, do combate à desigualdade que vocês estão tentando estabelecer, um programa de trainee para pessoas negras, e mesmo o programa que fizeram para combater a violência doméstica, esse trabalho é um trabalho interessante e é importante sobre a área. Legal, Edson. É assim, ontem eu estava, ontem de ontem eu estava com um grupo de empresários também diferentes e ele me perguntava, Luísa, você não acha que está pondo agora a responsabilidade no empresário tirar a discriminação, cuidar de negros, cuidar do social, você não acha que o empresário já tem muita coisa para fazer? Então, eu falei, bom, como propósito eu vou almoçar um dia com você para discutir, agora vamos discutir o racional do negócio, né? Então, assim, o Magazine Luiza, como propósito, sempre tem os negociáveis como discriminação, como era um dos negociáveis. Na nossa empresa tem cinco negociáveis, se a pessoa fizer, ela é mandada embora por justa causa. E discriminação, qualquer tipo de religião, raça, cor, sexo, é proibido. Se for provado que a pessoa desclassificou o outro por causa disso, ele é mandado embora por justa causa. Mas isso é uma coisa de família, gente, não quer dizer que nós estamos certo ou errado, é uma coisa que nós acreditamos e ninguém precisa acreditar, mas eu acho que a empresa tem que ser respeitada. Você tem uma base, nós não temos idade para entrar nem para sair. Como a gente está abrindo muita loja nova, a gente vê, Edson, muita mulher de 45 anos e homem chegando para ser vendedora, caixa, que nunca teve oportunidade. O Brasil é um país com uma desigualdade social tremenda, que veio agora à tona, que vem de 380 anos de escravidão. Então, a gente sempre teve, eu sempre tive esse compromisso social muito sério, desde pequena, minha mãe falou, para de brigar no colégio, menina, sinceridade demais é falta de educação, porque eu sempre confrontei, onde se viu, aqui não dá oportunidade para os que não podem, devia ter bolsa para os que não podem. Então, assim, o Magazine sempre teve. Então, a gente tem muitas mulheres, também, se não tivesse, isso me bater, porque eu acho que eu sou uma que falo nisso, e nós temos 40% de mulheres no Conselho, e a gente nunca é contra o homem. Eu, pelo exemplo, acho que o certo é a fusão do masculino com o feminino. Eu sempre respeitei muito o meu marido, sempre respeitei o nosso, isso não é comigo, é com você, Marcelo, mas sempre falava estou intuindo, estou intuindo, estou intuindo, e eu sempre fui muito feminina para administrar. Eu não fazia questão de chorar, eu não fazia questão de falar que eu não sabia, eu não fazia questão de dizer que eu estava intuindo, porque, de repente, a gestão no mundo inteiro, que era muito mecânica, passou para orgânica, e nós, mulheres, estávamos muito preparadas para viver esse mundo orgânico. Até é bom para a gente entender, mas eu digo para os meus colegas homens, na maioria, até hoje, vocês imaginam quando eu cheguei a São Paulo, quando eu vinha fazer negócio com o Magazine, muito novinha, 40 anos atrás, eu falando porta-portão, não tendo curso fora do Brasil, e até hoje eu sou a única mulher, então vocês imaginam isso há 40 anos atrás. Daí eu falo para os meus amigos que eu tenho uma relação muito boa, porque eu não trafego na área masculina, falo, olha, eu concordo que hoje vocês, olha, mas tem um racismo estrutural e um machismo estrutural que você não percebe, e quando eles falam alguma coisa, eu falo, oba, oba, machismo estrutural, vocês estão esquecendo que eu fiz isso, então assim, eu sempre detecto o que está acontecendo, então o Magazine Luiza sempre foi voltado nisso, sempre foi voltado para pessoas, nós estamos há 22 anos entre as melhores empresas para trabalhar, entre as cinco melhores, isso assim, comprando muita rede, comprando muita empresa, e vocês sabem que eles mandam anonimamente, e eu concordo, nós temos 44 mil funcionários diretos, registrados, então assim, a gente concorda com empresa que tem mil a mais, mil e cem, mil e duzentos, e a gente sempre investiu muito nisso, então assim, é uma coisa da gente, bom, falando um pouquinho do trabalho de, deixa eu só, falando um pouquinho do trabalho, primeiro da violência, o Grupo Mulheres Brasil é um grupo totalmente apartidário, tem um grupo muito forte em Lisboa, está tendo no Poeta agora, mulheres brasileiras ou portuguesas que gostam de trabalhar o Brasil, e a gente tem 140 núcleos, nós temos 77 mil mulheres, nós temos sete anos, e a gente trabalha 20 causas, nós já somos o maior grupo político apartidário do Brasil, em nome de Mulheres Brasil você não pode falar bem nem mal de nada de político, nas redes sociais você pode fazer o que você quiser, desde que você não põe Red Tag Grupo Mulheres do Brasil, e a gente tem uma força hoje muito grande no Brasil, muito grande, e eu acredito que uma transformação, acredito não, se vocês estudarem uma transformação do país nasce pela sociedade civil organizada, pode pegar todos os filmes aí para você ver, não nasce de um herói, nem de uma heroína, nasce de uma sociedade civil, e é isso que o nosso grupo fez, e eu gente, há quatro anos, o grupo fez sete anos e meio, mas há quatro anos eu ia em eventos que falava de violência para a mulher, eu sabia que cada duas horas no Brasil uma mulher era morta, em Portugal, é um absurdo também, é o único, é o único, é o único evento nosso que é em todo lugar, eu cheguei em Londres para lançar Mulheres do Brasil, a BBC de Londres me falou sobre isso, país, Paris, eu não posso falar de educação aí, como eu falo de educação aqui, eu não posso falar de pobreza aí quando eu falo aqui, mas quando eu falo na Europa de violência para a mulher ou nos Estados Unidos, é unânime, são todos os países, são terríveis, não tem um que não é igual, é a única ação nossa que é global mesmo, essa em todo o país trabalha isso, porque a gente chega no país e o povo quer me entrevistar para falar sobre isso, então assim, eu nunca, eu amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma TV ao vivo para os 44 mil funcionários, a gente tem toda quinta-feira, eu vou de vez em quando, amanhã eu vou por causa de Natal, do ano que foi difícil, mas sempre tem alguém, é só ao vivo lá, no estúdio que a gente tem, super legal, e eu nunca tinha levado isso para a minha equipe, eu juro por Deus que eu achava que estava longe, eu levo sobre igualdade, sobre democracia, eu tinha levado tudo, nunca tinha levado sobre violência dentro da empresa, até que uma gerente nossa de 37 anos, 17 anos de carreira, gerente num shopping muito alto nível de Franca, desculpa, de Campinas, foi morta canivetada pelo companheiro com filho de 8 anos no quarto do lado, então assim, me pegou muito forte, gente, assim, por que que eu não levei isso antes, né, a Denise, e aí eu comecei a conviver com a família, com o filho, é uma coisa que destrói todo mundo, é um perde-perde, e eu sou assim, eu reconheço que eu poderia ter feito, e no mesmo dia hoje eu estou fazendo, comecei a gravar a fita, criar uma linha, e falei, envolvi muitos homens, principalmente, que fica na ponta, nos CDs, e eles nos ajudaram muito, teve gente que a gente teve que mudar à noite, nunca mais, graças a Deus, a gente perdeu uma mulher, e a gente também incentiva em cinco praços a empresa a montar, porque é muito barato, e quando as empresas montam, os companheiros sabem que estão sendo protegidas, e não é para denunciar, a gente não quer que vai pôr o marido na cadeia, a gente quer salvar a moça, então a gente, o que a gente faz é salvar, não é? A gente fala, olha, nós queremos orientar, tem psicólogas, e tem uma equipe que trabalha terceirizada conosco, que não é falar, não, você vai levar teu marido para a cadeia, não é nada disso, é falar, vamos evitar que você morra, esse é o nosso propósito, e muitas empresas já montaram, então a violência para a mulher é isso que eu quero te falar, e agora igualdade racial, eu trabalho já há muito tempo, racismo, eu entendi há quatro anos atrás, uma reunião do nosso comitê de igualdade racial, o que é o racismo estrutural, é muito terrível, Edson, esses dias uma amiga minha muito legal veio passar a tarde aqui em casa, um sábado, e ela, Luísa, eu não entendo esse racismo estrutural, aí eu falei para ela, tá bom, se você chegar num shopping, eu dei um shopping bem chique aqui perto, ou qualquer um shopping, se você vê um homem negro, uma mulher negra, você acha que ele é o dono do shopping, ou advogado do shopping, ou você acha que ele é a segurança do shopping, e ela é alguém que trabalha em algum serviço geral do shopping, e não é por mal, gente, é o estrutural que a gente pegou, então assim, aí eu falei para ela, é isso, então até nem fui eu, porque o ano passado eu levei, nós fazíamos evento ainda de 1.800 líderes, eu levei um grupo de negros, nossos gerentes, para falar sobre a dificuldade, tem filme sobre isso, para fazer um trabalho de educação, mas no começo do ano, o Frederico, que é o CEO da empresa, que por acaso é meu filho, eu nunca mandei ele trabalhar na empresa, nem ser presidente, até porque eu não tinha essa expectativa, então assim, e hoje ele se tornou presidente depois de um trabalho longo, eleito por um conselho, hoje a gente está na bolsa, ele está aí agora, então assim, mas é por acaso mesmo, gente, nunca ele trabalhou fora do magazine, e aí ele resolveu fazer uma pesquisa interna, e viu que nós tínhamos mais de 57% de negros, e só 16% em alto cargo, e todo ano, eu chegava para a diretora de RH, falava, quantas vagas você tem de trainee? Ela falava, 20, eu falava, tá bom, eu te dou mais 3 para você trazer negras, do meu orçamento, e não chegavam, aí chegava no fim, eu falava, e aí? Dizia, Helena, a gente não pode perguntar se é negra, a lei brasileira não dá, eles não entram aqui, se entram, desistem, e aí eles resolveram fazer um programa de trainee para negros, para 20 negros, e assim, foi super normal, era para melhorar a nossa empresa, e aí eu fiz o lançamento num canal interno que a gente tem, que se chamou Life Place, junto com o Frederico, um artista aqui que tinha lançado um livro nele, e avisaram a imprensa para aparecer a gente, minha gente, o que nós tomamos paulada, o primeiro fim de semana foi uma coisa incrível, assim, era de tudo quanto era lado, de tudo quanto era lado, era, mas só que foi só um final de semana, depois todo mundo se juntou, e a gente, o Frederico até mandou uma carta, gente, eu não fiz isso para mudar o Brasil, não, fiz isso por crença nossa, a gente acredita que precisa, e aí eu faço muito evento com o presidente da Nestlé, a Nestlé fez 100 anos de Brasil, e eles trabalham em diversidade, mas do comando internacional, e aí ele dá uma explicação que eu dou muito racional usando a Nestlé, Luísa, o Brasil tem 52% de mulheres, tem 53% de pessoas negras, tem 15 milhões de deficientes, se nós não tivermos o nosso nível de decisões, diversidade, nós não vamos estar lançando produto, porque o nosso produto se lança sempre, e nós não vamos ter a sensibilidade do mercado brasileiro, então, assim, esse é o racional, então, assim, esse é o marketing, e agora, minha gente, é no mundo inteiro, eu estou pegando pesquisa, eu estou lidando com muitos presidentes de bancos internacionais, o mercado mudou, no Brasil, as pessoas nunca davam muito valor às empresas que investiam em propósito, em tudo isso, hoje, eles fazem questão, porque a epidemia, e a gente agradece o racismo, o Jorge, porque ontem ainda estava discutindo com o pessoal, pegou, as pessoas na casa parada, e aquele oito minutos de enforcamento mexeu com o mundo inteiro, talvez se fosse naquela correria nossa, não tinha mexido, eu participo muito de reuniões de presidentes de empresas, tanto no Brasil como representantes de fora, eu nunca vi uma preocupação tão grande com o racismo, e a grande, então, assim, eu nunca vi, porque eles sabem que é uma coisa muito séria, e que eles vão ter que trabalhar nas empresas deles, e o Magazine Luiza trabalhou isso, e é muito interessante que agora a gente começou a selecionar, e eles falavam, eu não entro, porque o que o Magazine fez? A mesma empresa que selecionava os outros estão selecionando os mesmos, só que é o seguinte, nós temos várias portas para abrir, a primeira porta de entrada, ela foi diminuída, então, eles não, não foi pedido inglês, não foi pedido alguma matéria, outra matéria mais profunda, mas depois que eles passaram essa porta, todas as outras são iguais a que tinha o treinamento, e o que a gente fez? Quando você tem uma escola maravilhosa, um filho que não vai bem, você põe reforço nas matérias que tem, concordam comigo ou não? As escolas têm reforço à tarde, tem outros que têm reforço, o que nós fizemos? A gente já contratou essas duas matérias que abaixou a porta para que eles possam em seis meses acompanhar, porque eles não tiveram condição de ter uma escola que tinha inglês bom, é difícil entender a desigualdade social no país, mas é difícil entender a parte de educação, para vocês não é tão fácil assim, mas eu estou querendo passar a nossa realidade, então, eles vão ter um reforço durante um ano, seis meses das matérias, já está tudo contratado, e eles vão acompanhar, o pessoal que está entrevistando já está na fase de entrevista, eu vou estar com eles na semana que vem, estão impressionados com o nível que entrou, que a gente estava perdendo um nível muito bom mesmo, de gente que precisava e que estava fora do mercado, então, é só isso, e aí deu esse oba-oba, e eu disse, bum, só morando no Brasil para entender o que foi o primeiro fim de semana. Ainda bem que foi feito, e ainda bem que chamou a atenção, ainda bem que está funcionando. Luiz Helena, eu me ficava até o Natal, literalmente, conversando com você, mas o tempo está a se esgotar, eu não sei se alguém mais quer fazer uma última pergunta, tem alguém que queira? Deixa eu levantar o dedinho. Não? Bom, então, até aí. Eu queria, desculpa, a ver. Sim, eu gostaria de perceber um pouco mais sobre internacionalização, eu sei que o Brasil é gigante, e nós, desde Portugal, pensamos sempre internacionalização, quando se fala do digital, fala-se na internacionalização, e eu gostaria de perceber um pouco mais se isto faz sentido. Oi, Iluna, lógico que quando você entra no digital, tudo faz sentido, mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar no Brasil. Quando a gente passar a ser uma plataforma de varejo, que é uma gente que está sendo já, o que é? A gente desenvolveu muitos aplicativos para varejo, e que a gente testou durante dez anos já, então a gente vai, a gente está largando de ser uma empresa de varejo para ser uma empresa de plataforma, já somos, e agora a gente está mais forte nisso. Então a gente acredita que quando a gente pode muito bem internacionalizar isso, adaptando ao país que tem, mas a gente está preparado, mas ainda o nosso foco, agora a gente está chegando com loja física no Rio de Janeiro, porque como lá tinha muito assalto, a minha tia nunca queria que chegasse no Rio de Medo, a gente já tem um ponto com muito forte, mas a gente percebe que quando a gente chega com loja física aumenta até a venda na internet, está certo? Então com todo esse, então eu acredito que a gente, a gente não é mais, hoje nós vendemos de tudo que você pensar, de tudo, por causa do marketplace, e a gente criou na crise, agora o parceiro Magalu, que eram aquelas pessoas que querem ser vendedor do magazine, eles entram, num minuto nós recebemos 600 mil pessoas, 60 mil todo dia vende alguma coisa, então são coisas que nós podemos levar para outros países, o marketplace já é normal, mas isso que a gente criou já podemos levar, então eu tenho certeza que quando mais, é igual um, não estou querendo comparar, é muito maior, mas eu estou dizendo um Amazon, um Alibaba, ela faz as plataformas para poder seguir, agora a gente faz uma plataforma bem voltada para o varejo, que eu acho que é legal, gente, eu não estou comparando não, eu estou só querendo dizer o que seria uma plataforma, acho que tem mais uma pergunta, Edson. Quem é, quem quer perguntar? Eu queria fazer uma pergunta, eu percebo que, ok, hoje em dia, através da net, se consegue chegar a todo lado, mas eu tenho curiosidade de saber se nunca pensou em trazer uma loja física para Portugal, há pouco que disse quando chegou a Portugal sempre sem casa, e, portanto, há grandes similaridades, provavelmente, até em termos de mercado, se existe essa perspetiva ou não? Olha, ainda não, eu acho que Portugal, assim, a gente tem, é um país com poucos habitantes ainda, né, então, a gente tem, tem estado aqui que nós lutamos muito mais, mas eu acho que a gente pode fazer muita parceria em Portugal, uma das coisas que eu estou e eu fico, assim, muito lutando é a indústria de vocês que pode fazer uma parceria muito grande com a indústria brasileira de porcelana, de cerâmica, assim, o Portugal... Um produto que pode vender no Brasil, inclusive, não? Tem um potencial, gente, para desenvolver essas indústrias que estão muito mal em outros países, eu fui na feira de presente da Alemanha, foi a última viagem que eu fiz, porque foi em fevereiro, eu sei que, eu fico, assim, apaixonada para desenvolver, eu não sei como você chama, porque está a interface e comunicação aí, não dá seu nome, mas eu fico... Carlos... Carlos Batista. Carlos, eu fico assim, como eu sou empreendedora, eu falo, nossa, que oportunidade que Portugal tem de desenvolver uma indústria tão espetacular que agora, na epidemia, todo mundo voltou para dentro de casa, quer comprar prato, panela, talher, quer comprar coisas que antes não estavam, porque a dona de casa agora ficou aqui no Brasil, e no mundo inteiro está esse questionamento, e é uma indústria que está praticamente quebrada no mundo, a não ser na China e alguns países, então Portugal tem um potencial para isso, uma cultura para isso espetacular, mas um dia eu ainda vou dar uns pitágoras aí, vou dar uns opiniões aí. Você é um bem-vindo, com certeza. Obrigada. Só uma última frase sua, que eu li, eu fiquei, tive que parar para pensar um bocadinho, porque ela tinha muitas camadas, que eu li numa entrevista sua que dizia que a metade das casas brasileiras não tinham ainda a máquina de lavar roupa e o quanto isso era importante acontecer e o magazine poderia ajudar que isso aconteça, de vender esse objeto, que só ajudava, inclusive, a integração das mulheres no mercado de trabalho. Eu fiquei olhando assim, mas o que quer dizer que a de poder, não, é menos uma tarefa de casa e que sobra tempo para a mulher poder trabalhar para fora. Era isso, como é importante o trabalho, se mudar o foco, não só estou a vender um objeto, estou vendendo uma possibilidade de vida. Mas eu me preocupo muito com isso, porque quando falo em mulheres no dia 8 de março, que é a Semana das Mulheres aqui, que é o mês, falo, gente, muito legal, nós, empresárias executivas, temos gente para trabalhar, nós temos tudo agora, 60% da população é de classe baixa, dessas 60%, 80% são mulheres que mantêm a casa. E é tão grande o Brasil, é tão complicado, que aqui em São Paulo elas saem às 5 horas da manhã para trabalhar, para chegar no emprego às 8, e saem às 7, ou às 5, para chegar em casa às 8, 9 horas da noite. Então, eu falo, a gente tem que olhar essa mulher operária, e o dinheiro dela é ajuda mesmo, é o dinheiro dela mantendo isso. então, uma máquina de lavar, na época, eu fazia os filhos da máquina de lavar e não era nem pensando em vender, eu adoro vender, viu gente? Não sou santa, não, eu adoro vender, você não vem fora que eu sou santa, não, ela deixa cuidado a máquina, e a máquina é sempre linda, então, é 3, 4 horas de serviço que ela ganha, porque ela ainda faz a comida no outro dia, muitas vezes, os filhos ficam sozinhas, por isso que o Magazine Luiza há mais de 15 anos tem um cheque mãe, toda mulher nossa que tem filho até 11 anos recebe um cheque independente do que faz, lá no Guia é bonzinho, tem que cobrir resultado, tudo, eu estou falando que se trabalha lá para poder pagar uma pessoa, porque muito estrupo com criança de 9, 10 anos que fica sozinha nesses bairros e nessas coisas, então, assim, é muito sério, gente, a desigualdade, é lamentável, e a minha luta é muito grande com isso, então, quando eu falo na máquina de lavar que ele deve ter escutado uma vez, fiz uma campanha grande para isso, era para facilitar, como eu falo para minhas colegas, gente, vamos olhar a faxineira que está na sua empresa, porque ela mora às 3, 4 horas de distância e chega em casa e ainda tem que fazer todo o trabalho doméstico, e nós, agora, enquanto mulheres do Brasil, a nossa luta é para ter uma escola em cada quarteirão em período integral, é para trazer a pessoa de classe baixa para o centro, o centro está vazio, os prédios parados, por que elas precisam morar de 4 horas em diante? Vamos botar o pessoal que trabalha morando mais perto, mas só um grupo grande podemos fazer. O que muda um país, gente, é políticas públicas, o que muda, por exemplo, eu quero convidar vocês, a gente tem que mudar as leis de violência para a mulher, se matar na calçada, é uma coisa, se matar dentro de casa, em Portugal, a gente precisa aprimorar, a gente tem uma lei muito boa, garça Maria da Penho, então todos nós temos que trabalhar para Portugal melhorar a lei, e não é que é ruim porque alguém não quis fazer, é porque não entrou profundamente no que é uma violência para a mulher, não importa o que ela fez, o direito à vida está na Constituição, em qualquer país, sabe, o marido que tira os filhos, que não dá a mesada, mas também a morte de uma mulher é ruim para todo mundo, eu acompanhei de perto várias, gente, eu nunca vi uma coisa tão triste, o filho é psicólogo, o resto da vida nós estamos pagando psicólogo para esse menino de oito anos, é o resto da vida, como é que você faz? Meu pai matou minha mãe é canivetada, quer dizer, então é uma coisa terrível, e a família dele, a família dela, a mãe fala, Luísa, como eu vou fazer? Eu vou pegar meu filho, meu neto, eu não tenho nem força mais, e eu, por que eu não olhei? Por que eu fui 15 dias na minha filha? Por que eu não descobri? A irmã é uma dor, assim, terrível, então nós temos que não aceitar isso, sabe? não é bom para ninguém, não é bom para o homem que matou, não é bom para as famílias que ficaram, e muito menos para a mulher que morreu, né, gente? É isso. Deixou o desafio lançado, vamos trazer a lei Maria da Penha para Portugal, pronto, vamos fazer um desafio de comunicação, mas é um desafio de comunicação. Porque a gente precisa estudar, a Mulheres do Brasil está aí, está estudando, e eu conto com vocês, portugueses, para nos ajudar a melhorar a lei, porque é só através da lei nós vamos diminuir, a violência, que não é bom para ninguém, não é bom para o homem, não é bom para ninguém, para ninguém, para ninguém, é triste, é triste, é terrível. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal, para toda a gente por vir aqui, por vir aqui, para a Ana Luiz Helena, muito obrigado pela generosidade e falamos então, obrigado a vocês, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.